Música Começa agora mais um Santo Flow Podcast Que alegria ter você aí do outro lado acompanhando mais um episódio do Santo Flow Diretamente da Expo Católica 2024 O nosso estúdio aqui montado aqui no meio da feira É uma honra ter você aí acompanhando a nossa programação, tá bom? Antes disso, eu quero dizer, antes de apresentar a convidada de hoje Que é ultra mega blaster especial, né amor? Olha, é um retorno, né amor? Ao Santo Flow, é um retorno, né? Daqui a pouco eu falo, mas quero dizer que nós estamos aqui em nome Do aplicativo Hello, aplicativo católico número um do mundo Também do Tesonato Costa, Sabatina e Camisetas Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro Alegra de Quadros Eu tô a placa imaginária ali A placa não tá... E eu tentando buscar, não é? Ah, muito obrigado! Carvalho Arte Sacra E também agradecendo de coração a Arte Piedosa E também a nossa parceria especial com a Católic Kids Que está sempre aqui conosco com muita alegria E da RDP Viagens, obra de Maria Agora sim! Tá dormindo, papai? Esqueceu da sua função hoje? Ó, vou diminuir a mesada, viu? Olha a cara dela Como é? Como se eu ganhasse, ela disse Ela está de volta ao Santo Flow Está se preparando para lançar uma nova música Com certeza hoje É uma das vozes, uma das mulheres mais escutadas Na nossa igreja católica A música católica, a igreja, os grupos de oração, os eventos Agradecem muito a Deus Pelo dom e pelo apostolado Dela O tanto bem que fez E tantas vidas transformadas Através da sua voz, da sua vida E do seu testemunho Ela está aqui, de volta Adriana Arides Bem-vinda! Tudo bem, irmão? A Ex-Forto Católica sempre nos unindo, né? Nos unindo! No ano passado, praticamente um ano e pouco Que a gente fez o primeiro episódio, né? Verdade E foi tão especial para mim Foi muito gratificante poder partilhar a minha vida aquele dia com você Um pouco daquilo que Deus foi escrevendo e vai escrevendo a cada dia E parabéns, né? Eu acho que o Santo Flow tem sido uma referência muito grande De entrevista, de podcast Mas de uma maneira muito única, assim Eu acho que vocês trouxeram um perfil, uma característica muito única E é gostoso de assistir É gostoso de ver as pessoas partilharem a sua vida de uma maneira tão gostosa Tão leve, tão descontraída Então parabéns pelo sucesso também Eu agradeço muito a generosidade de você estar aqui Porque hoje foi um dia muito intenso aqui na Ex-Forto Católica Você chegou cedinho aqui, né? A gente está gravando aqui, pessoal Já no final do dia Você chegou cedo aqui, não foi? Não, eu cheguei um pouco depois, mais tarde Mas eu não consegui nem andar na feira Porque do jeito que eu cheguei Eu fui conversando com as pessoas Eu fui ouvindo Ah, é tão bom, né, gente? Tem um negócio que eu gosto É de ouvir as pessoas Então eu entrei na feira E eu fui enroscando Como diz o povo lá no interior É assim mesmo Pau de enxurrada Fui enroscando Mas como foi bom ouvir Ouvir as pessoas Testemunho Pessoas que vieram partilhar o seu coração Então assim A feira nos dá essa oportunidade, né? É bom demais O que é que geralmente você mais escuta Quando as pessoas abraçam Olham pra você E falam alguma coisa Um testemunho Alguma coisa assim O que é que é mais recorrente? Que você já escutou tipo 10 mil vezes Não, o que é mais recorrente Por exemplo A sua música me tirou de uma situação difícil E aí essa situação difícil Implica em várias coisas As pessoas dizem A sua música me tirou de uma depressão A sua música me tirou de um suicídio Então assim É muito forte isso, né? Isso tem um peso muito grande pra nós Ouvir isso Porque às vezes a pessoa Nossa, como que você se sente? Você fica feliz? Fico Mas a responsabilidade pesa E cada vez mais Mas que bom que pesa Porque Realmente O nosso ministério Ele é pra servir Então quando a gente tem um feedback desse Pra nós é uma confirmação Daquilo que nós estamos sendo obedientes Daquilo que Deus quer Então O que eu mais ouço A sua música me tirou de uma situação difícil Então isso pra mim É muito gratificante Mas sobretudo Eu assumo como Uma responsabilidade muito grande Em algum momento você já escutou Essa mesma frase Esse mesmo comentário Mas naquele dia Você dentro dizia É, mas Eu também tô Hoje eu tô precisando Sair dessa situação difícil Tipo Você escuta Adriana A sua música me tirou E você por dentro E agora Dessa vez Sou eu E se isso já aconteceu Muitas vezes E como é Assim Nesse dia Escutar essa frase Mas tá passando por algo difícil Sim, sim Olha Mais recentemente Eu vivi uma situação Que todo mundo já tá sabendo Meu marido teve câncer Inclusive meu marido tá aqui Com o meu filho Tá aqui, tá aqui E aí Eu falava Eu saia pra missão E nós E na nossa casa Nós vivemos Vivendo a situação E eu saia pra missão Às vezes Chorando Porque Vivendo no meio Dessa situação Do câncer Da cirurgia Da recuperação E a gente Todo tratamento Que tiveram dias difíceis E aí Eu saia da minha casa Muitas vezes Com o coração apertadinho E eu tinha que chegar lá E tá sorrindo E as pessoas falavam Justamente isso Nossa Essa música Você não tem noção E quantas pessoas Falando pra mim Eu passei uma situação De câncer E essa música Me ajudou E eu falava Gente Hoje é o que tô precisando Hoje é o que tô precisando Porque É É inerente A nossa vontade Tem dias que a gente tá A cruz tá pesada demais E é absolutamente Normal a gente sentir assim Mas Eu 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 pensava Quando a pessoa me dizia isso Essa música fez isso E tal E eu naquele dia Eu falei Ai meu Deus Jesus Agora eu que tô precisando Dessa força Então me ajuda Me fortalece Me Me reanima Enfim Mas É Em todas essas situações Sejam elas Quando eu estava bem Quando eu estou bem Ou quando Em todas elas É Eu fico muito grata a Deus De poder ouvir Porque Realmente A gente É Perceber que a gente Foi útil Na vida de alguém Eu acho que Não tem preço Eu falava isso agora Na hora que eu tava Me apresentando ali Na Arena da Finuton Eu acho que no final da vida O que vai contar É isso Sabe Eu servi Alguém A minha vida Não tô falando só de nós Que somos cantores Pregadores Não Qualquer ser humano Eu acho que Chegar ao final da vida O que vai pesar Não foi o que você construiu O que você acumulou O que você conquistou Isso eu acho que Vai ser tão pequeno Que eu acho que no final A gente tem que ser assim Cara Eu servi Eu fiz bem Eu deixei marcas boas Nas pessoas Enquanto eu estive aqui Eu fui Motivo De cura De alegria De paz De amor Para as pessoas Eu acho que isso Que vai pesar Então eu O nosso ministério Nos dá essa graça De a gente Olhar e falar Poxa vida Que bom Eu acho que Mesmo com a minha pequenez Eu consegui servir a vida Daquela pessoa Pensando numa Normalidade da coisa A gente vai vivendo a vida Cada um fazendo o seu trabalho O seu lado Você cantando O seu marido fazendo o trabalho dele E ali seu filho E tudo Então chegar assim Uma enfermidade Uma doença Principalmente como câncer É uma coisa que tipo assim Ninguém acorda pela manhã E diz assim Olha eu tenho que estar preparado Porque É verdade É uma coisa que tipo assim Ninguém É uma coisa A pessoa Ah vou na academia Porque isso vai cuidar do meu corpo Eu tenho que me preparar Eu tenho que ter ali A minha mente preparada Para isso Para aquilo Mas ninguém acorda Dizendo Olha Preparar a minha mente A minha casa A nossa realidade Porque pode ser Que acontece E tal Sempre é uma surpresa Sempre E como que foi Essa surpresa Chegar na vida de vocês Passar tudo isso Eu percebi que acabou Você tornando público E tudo E as pessoas Acompanhando E rezando E estando junto também Com toda a situação Mas diante da surpresa Do novo Como que foi Vivenciar tudo isso E dizer Pronto Olha Está aqui Agora está acontecendo Dentro da minha casa E como foi todo o processo Para poder adaptar-se A realidade A gente está falando De alguém que Viaja para fazer show E de tudo E todo esse processo Como que foi vivido Até chegar até agora E que graças a Deus Já está bem aí Encaminhado Graças a Deus Bom Primeiro eu tornei público Porque Apesar do câncer Do meu marido ser raro Que foi na mama E a gente quis alertar Sobre isso Sim Que 1% dos homens Quis também fazer Utilidade pública Exatamente Nós fizemos uma live Né amor Justamente para a gente Porque foi surpresa para nós Eu não sabia que o homem Podia ter câncer de mama Olha só Então Eu nunca tinha ouvido falar Nem do Fabiano Então quando nós descobrimos Foi uma surpresa Literalmente uma surpresa para nós Porque Nunca imaginei Então eu tornei público Primeiramente Por causa disso Para alertar outros homens A se cuidarem Segundo Por que eu tornei público Porque as pessoas Precisam ver Que nós somos Como qualquer outra pessoa Que tem as suas cruzes Que tem os imprevistos Na sua vida Né E E para E para assim É É Dizer para as pessoas Mesmo A gente É A gente precisa atravessar Esses momentos E aí Essa hora A fé faz muita diferença Então o que a gente Ao longo desse tempo Quis Quis Deixar claro Para as pessoas Nós estávamos realmente Vivendo o Calvário Porém A gente estava firme na fé Então isso também A gente quis Deixar claro Para as pessoas E claro Que a surpresa Quando chegou Foi extremamente Assustadora O Fabiano Com certeza Dentro lá Né Do coração dele É Por mais que a gente tenha fé Meu Deus E agora Se eu morrer Né Tanto que a primeira coisa Que ele fez Primeira coisa Quando o Fabiano recebeu O diagnóstico A primeira coisa Que ele fez Foi se confessar E E Porque assim Não sabia Né A gente não sabia Como seria E Quando eu Eu tive a notícia Chorei muito Eu estava em 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 Missão No Nordeste Você não estava em casa Não estava E Eu recebi Era quase 3 da tarde E aí Quando eu Recebi a notícia Eu Cheguei no hotel Eu entrei no quarto Chorei 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 Muito Mas a noite Tinha show A noite Tinha show Nossa Você não tem noção Como é que foi Aquele show E aí Chorei 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 E aí Eu falei Senhor Olha Eu não sei Como vai ser Daqui pra frente Eu tenho medo De ficar sem meu marido Eu tenho medo Do meu filho Crescer sem o pai Esse é o meu medo Hoje Mas eu só peço Que o senhor Me dê força Pra viver Esse calvário Com sabedoria Com fidelidade Com constância É o que eu te peço Eu não sei o que tá por vir Foi a única coisa Que eu pedi Chorei Chorei Depois vamos lá Liana Hora do show Hora do show Nossa E uma coisa E tem uma coisa Guto Eu não podia falar Ali no palco Já Primeiro que assim Não tinha acabado de saber Segundo Que a gente privou o Davi Pelo menos um mês Sim Sobre isso A gente não contou Mesmo o Fabiano operando Tudo porque Ele tava num período De provas e tal A gente teve que poupá-lo Um pouco disso E enfim E aí eu tive que subir No palco E eu Antes eu falei pra Deus Falei Senhor Eu não tenho condições De dar nada Nesse palco Então o senhor Por favor Mais do que nunca Manda o seu Espírito Santo Aí pra que eu possa Falar com sabedoria Porque assim Humanamente falando Eu não tenho o que falar E aí foi o show Chorei no meio do show Mas Sem Sem Entrar em detalhes Do que tava acontecendo Eu falando que Todos nós estamos aí Expostos a algum calvário Ou algum sofrimento É inerente a nossa vontade Mas a fé precisa É a fé que vai fazer a diferença Como a gente enfrenta isso Aquilo que eu pedi pra Deus Eu falava ali no palco E aí depois acabou o show Eu tinha um grupo Que a gente tem Eu não gosto de chamar de fã-clube A gente tem anjos No Brasil todo E aí Tinham Umas meninas lá Do Anjos Adri Do Ceará E aí foi quando Eu me abria Com elas Que elas são Minhas amigas E aí chorei Elas rezaram por mim E tal E fui enfrentar E assim Nós É Fizemos Oitenta dias De Rosário De Rosário Às 4 da manhã Então assim A gente Ajoelhado lá na sala Da nossa casa Nós acordamos Às 4 da manhã Fabiana agarrava A imagem Nossa Senhora de Fátima E a gente pedindo Cada dia O milagre E a gente foi vendo Então assim É Não foi fácil Nós podemos confessar Que não foi fácil Mas A fé nos sustentou De uma maneira Ímpar 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 Cura Do câncer Como a pessoa Lida com câncer Se ela lidar bem Se ela ficar bem Emocionalmente É uma ajuda Tremenda Para a cura Então Potencializa Potencializa Exatamente Então assim Tinha dias difíceis Tal, tal Mas a gente Não deixava a bola cair Né amor A gente não deixava a bola cair A gente estava O tempo todo lá E E lidamos Porque assim A gente é muito bagunceiro Principalmente eu com o Davi Né filho Nós somos muito bagunceiros Ele tem cara de sapeco Nível hard Não, eu e ele Nós somos Nós somos bem bagunceirinhos Em casa O Fabiano é todo comedido Ele é muito comunicativo Ele, né Facilmente comunica Não, e tipo assim O Fabiano Ele é o mais comportadinho Sabe aquela criança Que a mãe não deixava fazer nada Sim, sim Então o Fabiano é todo assim E eu com o Davi A gente é mais sapeco Né filho Então assim A gente lidou A gente lidava A gente brincava com o Fabiano Como se não houvesse doença Então assim A gente não deixava A bola cair De ficar aquela coisa Sabe Pesada em casa Não Bora lá Tem tratamento? Tem Tem como operar? Tem Vamos Vamos Bora pra cima Então acho que isso Também fez muita diferença Então a gente Atravessou Graças a Deus Você como uma cantora Católica Em momentos como esse O que é que toca no Spotify Geralmente? Ai gente Sabe qual música Que mais nos acompanhou? Mais nos acompanhou Foi o Frei Gilson O Frei Gilson Nos acompanhou muito O refrão da música Que eu não vou lembrar agora Nessa hora da Branco Que ele fala da tempestade A minha tempestade Acalma o meu coração Né filho? Ele também cantava com a gente Ah é Então assim É O Frei Gilson Me acompanha muito Nos acompanhou muito Naqueles dias mais difíceis Era essa canção Que acalmava a gente Olha Literalmente Estão falando que tem uma música nova chegando Como que é isso? E sabe qual é o nome da música? Vê se não tem tudo a ver com o que a gente viveu Soldado Ferido Olha só Mas a música de uma forma direta Ela tem a ver com tudo Que vocês passaram? Foi presente de Deus Porque assim É A gente estava com um projeto Que assim Deu uma Meio que uma parada Justamente por conta do Fabiano Né? Então A gente deu um stop em tudo Assim Que a gente tinha de projeto E aí Ficamos atentos Ao tratamento do Fabiano Quando terminou tudo Vamos gravar E eu ia fazer só releituras Não ia gravar nada novo E aí Nós resolvemos gravar uma música nova E eu ganhei essa música Que se chama Soldado Ferido Eu falei Meu Deus Porque O que que é um soldado ferido? Quando você sai pra uma guerra O soldado que sai pra uma guerra Ele pode Morrer Ou pelo menos Voltar ferido Sim Machucado Machucado Ferido Enfim Né? Dificilmente ele vai voltar ileso Né? Alguém que vai pra guerra Alguém que se expõe Pra salvar Pra Pra proteger Ela Alguma coisinha Ela vai voltar É mesmo que o corpo esteja intacto Mas a mente A coração Tudo Exatamente Pelo que vai ver Pelo que vai passar Enfim E aí quando eu recebi essa música Falei Meu Deus É O que nós passamos Né? Fomos ali Esses soldados de Cristo Tentando proteger a nossa família E lutar pela vida Lutar pela Pela recuperação do Fabiano Mas Em momento nenhum Pensando Na hipótese De desistir Porque o soldado Ele É Aquele que é Escolhido ali Pra Pra estar numa missão Ele vai de corpo e alma Né? Parece que o soldado Ele esquece o medo Em casa Ele esquece É Todo e qualquer É É Como é que eu posso dizer É Sim Qualquer medo Qualquer coisa Ele deixa Parece que ele deixa em casa Ele vai de corpo e alma Ele paga qualquer preço Pra cumprir a missão Que ele foi designado A cumprir E foi justamente O que nós passamos Né? E a nossa missão Nessa Nessa guerra Era Não perdermos a fé Era Atravessarmos esse calvário É Sem perder a esperança É darmos tudo Que a gente tinha que dar Tudo 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 Sem medir esforços E Mesmo que a gente tenha Saído ferido Meu marido Tá com 40 pontos Na 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 mama 40 pontos Mesmo que Saiamos feridos Mas a gente Cumpriu A missão E aí Veio essa canção Que pra mim Foi a resposta De Deus Como que ela chegou Até você A canção Então A gente Quando vai Selecionar Uma música Uma música Nova Um lançamento Geralmente a gente recebe Muita música E a gente vai Passar um tempo Vendo Ouvindo Experimentando Rezando com a música Então Só que O projeto Quando Quando O Caio Retomou Caio da Finuton Retomou o projeto Que então Estava Sim Das releituras É Das releituras Estava quietinho lá Ele falou Por que a gente não grava Uma música nova E aí vieram Duas músicas novas Pra mim Só duas Que a gente tinha Um Um espaço curto De tempo E aí Quando chegou Soldado Soldado Ferido Eu falei Meu Deus É essa É essa De um compositor Que Muito querido Pra nós Que escreveu Mas não escreveu Essa música Pra mim Essa música Ele fez Há muito tempo E E aí Eu falei Gente Essa música Tem tudo a ver Com o que eu estou vivendo E aí Quando eu ouvi Pela primeira vez Eu chorei muito Justamente É É Revivendo Tudo aquilo Né No dia 15 de agosto Nós entramos numa guerra Contra o câncer Né E aí 15 de agosto Na assunção de Nossa Senhora E no início da clareza De São Miguel Isso mesmo Aí Vivemos Toda a missão E aí Graças a Deus Terminamos a missão Aí Mesmo com todas as feridas Porque Né Do tempo sofrido Mas com a missão Cumprida Pode sair um trechinho De soldado ferido Ai meu Deus Pelo menos um trechinho Pode a produção Pode Pode Ou vocês vão soltar Aqui Não Acho que pode Só um trechinho Só um trechinho Que depois o pessoal Vai correndo lá E escuta Não é Pode ser Pode Não Eu tenho que lembrar Gente Pera aí Eu tenho que lembrar É tanta coisa Para lembrar Lembra só o refrãozinho Toca só o refrãozinho Para ela lembrar Aí Toca aí para mim Agora a produção está procurando A produção está procurando aqui Gente vai ter um pedaço Mas antes de falar Ela vai cantar um trechinho Mas das releituras Tem preparado o que? Menino Deixa eu te falar O projeto inicial era isso Eu pegar desde o meu primeiro CD Que foi gravado em 1999 Veja a hora de ver isso daí 1999 Veja a hora de ver isso daí Aí Eu fiquei assim Ouvindo todos os meus CDs Desde 1999 O primeiro já tinha abraço de pai O primeiro É porque O Rominho contou a história aqui Da história de Quando ele foi lá no estúdio Sim No dia que foi gravar Abraço de Pai Ele contou aqui no podcast Exatamente Eu vi O primeiro O primeiro Que ele fez a minha direção vocal O Rominho que fez a minha direção E aí Então eu comecei a ouvir Desde o primeiro Até o último CD E eu fiquei assim Selecionando Músicas que Por exemplo Músicas que Na época Elas Elas As pessoas gostaram Muito Porém Quem chegou na igreja Agora não conhece Sim Então eu queria fazer Uma releitura De músicas especiais Não só as que estouraram E que eu canto até hoje Mas outras também Que foram importantes Mas que Imagina 1999 Muita gente que está chegando agora Ainda nunca ouviu Olha lá Ela está ouvindo E aí eu peguei Algumas músicas De cada CD Olha só E a gente fez uma releitura Bem especial Vamos citar Três que você Escolheu lá Por exemplo Para releitura Nós Olha Tem a primeira Que eu Que eu escolhi Do meu primeiro CD Se chama Confiança em Deus E ela é uma canção Olha para você ver Deus é tremendo Ela foi uma canção Que eu cantei Lá em 1999 Que dizia assim Meu senhor Eu quero louvar Eu quero louvar Pela tua paz E o teu amor No meu coração Aí imagina Tudo isso Diante de tudo aquilo Que nós vivemos Se atualiza Mais uma vez Ela vem com força Então é uma das músicas Que eu regravei Depois Qual outra Que eu regravei Coisas que vivi Nós regravamos Abandono Nós regravamos Abandono Abandono Eu sei Que andas de isolado Nossa E atirado Essa daí Eu quero ver Essa é da banda Canção nova Que eu gravei No CD Lindo Céu Gente A menopausa É um problema A gente não Não nada Gente Gente Eu não sei nem O que eu comi ontem E depois do dia todo Menopausa E depois do dia todo E tô sem dormir Ela vai dar o play Agora pra lembrar A música Do soldado ferido É Tô lembrando Olha pra você ver A memória Vitamina B12 É muito importante Para a memória Não abandone Não abandone a missão Existem soldados feridos Aquele que te chamou E te escolheu Nunca errou És um vencedor De Cristo Ai, obrigada Aê A minha memória está ali Olha só Não, não, não Agora vem cá Davi? Davi Vem cá, Davi, aqui do meu lado Davi agora Deu show, rapaz Deu Você dá isso Mas é cientificamente Comprovado, não é não? É, comprovado Você já tá na menopausa também? Não, não Não Não, você vai ver Era quatro anos mais À frente que eu Mas ainda não chegou Não, você vai ver, menina A gente não esquece de nada A gente não lembra de nada Só esquece Você sabe o refrãozinho? Mais ou menos? Não abandone a missão Agora só Davi vai cantar Vai lá, vai Existem soldados feridos Aquele que te chamou E te escolheu Nunca errou Tu és o vencedor De Cristo Com a mãe no bolso Com a mãe, ó Valeu, Davi Vai lá, obrigado Obrigado, amor Aê, filho Gostou? É Primeira aparição No podcast Do Davi É, do Davi Seja a primeira de muitas E você viu a afinação do menino? Que genio, viu? Vai lá E ele tá vivo aqui Mas quando eu vi que a mãe Não lembrou do finalzinho Ele disse Me ajudou Isso ocorreu Obrigada, filho Parceiraço ele, hein? Ô, minha filha Deus caprichou com a gente Que maravilha Olha, eu preciso aqui Entregar pra Adriana Duas coisinhas, não é isso? Cadê? Me ajuda Ah, não É o quê? Não tô entendendo nada aqui Ah, tá A Alegra de Quadros Preparou aqui pra Adriana Uma lembrancinha Gente Ela vai levar pra casa dela Olha só Ai, é surpresa Meu, é sério mesmo? É sério mesmo? Ah, não, gente Pelo amor de Deus Ah, não Alegra de Quadros, pessoal É o seguinte Eles têm um trabalho de impressão Que não é no papel Eles imprimem em tecido Então, sendo um sucesso Eles colocaram aqui No Santo Flow Algumas peças Pra participar aqui do Como é que chama? Do cenário, né? E o pessoal ficou Meu Deus Que quadro, que quadro e tal E eles prepararam o especial Assim E o da Adriana Justamente foi esse, né? Então Que hoje seja um marco A gente falou que A música Que lhe acompanhou Durante todo esse processo Falava da tempestade Sim E a Alegra de Quadros Preparou aqui Um canva, né? Um quadro Justamente Dessa passagem bíblica Ah, né? Que é a E agora você vai colocar Na sua casa E vai dizer, pronto Eis aí Como é que chama? A tempestade acalmada É o título Aqui, ó Você vai levar pra sua Meu Deus Que lindo Que seja um marco Dessa tempestade acalmada mesmo Que maravilha Deus amado Que coisa linda Olha, lindo, hein? E olha Meu Deus Que coisa Providência, né? E olha Que providente Deus é muito claro Comigo Gente, eu tô aqui Toda arrepiada É, impressionante Porque Deus é muito claro Pra gente Na nossa família Sabe? Ele 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 manifesta Assim Claramente Absurdamente Pra nós Foi uma tempestade mesmo Mas agora tá acalmada Tá acalmada Vai levar Ô meu Deus Obrigada Não é cenográfico Vai levar de verdade Gente, obrigada Obrigada mesmo De coração, viu? Eu quero aproveitar E dizer que Alegra de Quadros Você pode ir lá Você tem Esse tamanho é o P Mas tem o P, M, G e GG Entrega pra todo o Brasil E vai ser uma oportunidade Pra você conhecer aí E essa daqui Você vai colocar Em algum lugar Da sua casa Pra lembrar De cada comentário De cada mensagem Que você recebeu Do Brasil inteiro Nesse tempo Que vocês passaram Em família E ter sempre no coração Que no Brasil inteiro Sempre tem mãos Que estão rezando Por vocês Amém Nós sentimos isso Esse lançamento Do artesanato Costa Tem tudo a ver Que se chama As mãos que oram Pra você olhar e dizer Não, eu sei que tem Gente no Brasil inteiro Sempre com as mãos Orando aqui Pela minha família Ai, que coisa linda Olha, que coisa linda Olha, lindo, hein? Maravilha, né? Vai pro nosso Olha Pro nosso altar São as mãos Que significam muita coisa A gente olha aí São mãos expressivas, né? São mãos que estão fazendo Realmente alguma coisa Estão rezando Ela tem Gente, que coisa linda Obrigada Parece que tem vida, né? Tem vida O artesanato Costa também Você pode ficar à vontade E esse aí presente Vai também pra você O ano passado você me deu Foi Uma imagem Do artesanato Costa Isso mesmo E ela está lá No nosso altar E esse aqui Vai pro nosso altar também Porque o Fabiano É fruto de muita oração Muita gente orando Muitos padres dizendo Olha, o nome do Fabiano Está no altar Todos os dias As pessoas do Brasil todo Falando que assumiram O Fabiano na oração Então isso aqui também É uma resposta de Deus pra nós Foi lindo Obrigada Obrigada Olha, eu quero falar Três coisas pra você Rapidinho Primeiro Você que tem criança em casa Eu queria que você conhecesse A Arte Piedosa Que é A nossa grande parceira Quando se fala em Animação digital pra criança Eles fazem animação digital Tem um filme do Pequeno Francisco E tantos outros Tem um link na descrição aqui Na mesma descrição desse vídeo Tem um link do aplicativo Hello O aplicativo católico Número um do mundo São mais de 500 milhões De downloads No mundo inteiro Ele que te ajuda a rezar A fazer a tua rotina de oração Isso vai ser sempre Uma grande bênção Um companheiro Que vai te ajudar Diariamente na tua vida Com Deus Também Falar sobre a Carvalho Arte Sacra Que quando se fala de Cálice O sensório Relicário A Carvalho tem excelência Naquilo que faz Na cidade Que todo mundo conhece A cidade litúrgica Se chama Que é São João del Rey Em Minas Gerais É lindo Dizem que tem uma Semana Santa Que é uma coisa Maravilhosa Eu ganhei um livro aqui Com as fotos da Semana Santa A coisa mais linda do mundo Então Fique à vontade aí Eu tenho certeza Que vai ser uma grande bênção E por fim Lembrar da nossa parceira aqui Quando se fala de Personalizar alguma coisa Camiseta católica Sabatini É a nossa parceira Eu vou entregar o livro Sobre Dom Henrique Pra ela Ah que maravilha Olha só Gente mas são muitos presentes Eu tenho que ir numa carreta Pra levar as coisas Ainda bem que nós estamos Num carro bom aí Pra levar os que quiser Tem O motorista não tomou café É não tomou café O motorista disse Eu não vou tomar café não Que tira o sono O motorista Adriano Tá preparadíssimo Bicadeiro Ele tá ó Tinendo Você quer um café não Porque vai tirar meu sono É que o carro dele Já conhece o caminho Já conhece Ah Toda Esse livro aqui Conta um pouco Da minha história Com Dom Henrique É com muita alegria Meu Deus Ele vai levar um pouco Os detalhes A nossa vida Como que foi Toda a nossa caminhada E esse outro aqui Você teve esse privilégio Três anos e meio Nós moramos na diocese de Dom Henrique Foi um grande presente Você teve um privilégio É um santo de Deus Com certeza Você com certeza também É fruto do sim dele Com certeza Inclusive Eu com certeza Falo que o santo flow Só acontece mesmo Também porque tem muita Intercessão de Dom Henrique Eu tenho certeza Você está lá trabalhando Dez mil vezes mais Do que se estivesse aqui Nessa terra Verdade E essa aqui conta a história Do Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro Que nós temos uma grande parceria O nosso estúdio em São Paulo Fica lá E são mais de cinquenta cursos De graduação Mais de oitenta cursos De pós-graduação Tudo com excelência no ensino E com as raízes Dos valores católicos De verdade Então você vai conhecer Um pouco da história Fica à vontade Vai ser uma grande alegria Eu tenho certeza Nossa que lindo Obrigada E por fim Eu falo também Da nossa grande parceria Que nós estamos aqui Em frente a elas Como se fala de criança Catequese para criança O grupo de mulheres Que elas acompanham Os joguinhos para as crianças Católic Kids Que é a nossa parceira Aqui de frente Sempre aí uma oportunidade Para você conhecer Esse universo de catequese Em casa para as crianças Para ajudar na formação Das crianças É também uma grande benção E quero avisar Que agora em outubro Isso Nós estaremos indo para o Estaremos indo Não existe Nós vamos Olha Tem que corrigir Para o congresso de cura Em Lourdes Com a obra de Maria RDP Viagens Se você quiser Diz Olha Eu quero ir no ônibus Santo Flor A gente vai junto Que legal E termina em Fátima Não é isso No congresso internacional mariano São 10 dias Que nós vamos 13 dias Eu acho E se eu fosse você Porque o dólar Está meio ruimzinho Mas eles conservaram Um preço muito especial Entre em contato lá Eu tenho certeza Que vai ser uma grande benção Quanto que a música sai? A música sai agora Dia 16 de julho Certo Nas plataformas Mas a galera Já está fazendo O pré-save Na sua A minha produção Ela está me orientando Você está me dizendo Como fala né? O pessoal já está fazendo A pré-save Na plataforma digital preferida Mas dia 16 Sou dado ferido Para vocês Que ela é com certeza Um presente Que Deus me deu De poder cantá-la E que eu trago agora Para vocês As outras releituras Saem juntas Ou vai sair uma por outra? Vai saindo de pouquinho A gente já soltou Hoje em dia é assim né? É Nós já soltamos uma né? Então Soltamos o Poço Também que foi uma releitura Do Juninho Casimiro O Poço? É Olha que maravilha Não escutei ainda Olha lá para você ver Está no nosso canal no Youtube Sim E também está nas plataformas E agora Soldado ferido Dia 16 de julho Olha Ontem veio aqui Um Paraibano Que mora no Rio de Janeiro Nós trouxemos ontem ele aqui Que foi o Diego Falcão Que nesses dias Nosso amigo querido Queridíssimo E ele esteve aqui E Nós contou toda a história dele Tudo que está acontecendo E eu vi que você Repostou o vídeo dele lá Sim Nessa luta aí Provida E Como que você tem acompanhado E realmente você tem se posicionado Com muita força Em relação a tudo isso Tenho Primeiro que assim Um orgulho A gente vê o Diego E também o Neto É o Neto Que era o técnico Que vai vir também aqui no Santo Filho Ah que bem Ele é tapetiniga O Neto Ele está na Argentina Quando ele voltar Então vamos fazer Ele é tapetiniga Lá vizinho a nós Então Nós somos muito amigos Tanto do Neto Quanto do Diego E A postura do Diego Para nós Foi um orgulho Vendo um homem Que não mediu esforços Para defender A verdade E E os princípios E o evangelho Então assim Muito grato a Deus Pela coragem dele E logo em seguida O Neto Também pediu Porque o Diego Foi demitido Ontem mais dois A equipe acabou toda Saiu toda Ontem mais dois saíram O segundo técnico E um outro assistente Então a equipe toda Já saiu E você sabe Que eles depois Que o Neto saiu Eles ficaram Estremecidos Né Porque Eles não queriam Que o Neto saísse E aí O Neto conversando Comigo Ele disse Não A gente Eu não posso admitir O que aconteceu Com o Diego Então assim A gente vê Que Nós estamos Vivendo já A perseguição Da nossa fé Eu não tenho dúvida Disso Hoje a gente Não pode mais Falar A verdade Do evangelho Porque senão A gente É taxado Como O extremista Como As pessoas Enfim Tantos nomes Tantos títulos Que estão dando Para nós Mas O próprio Dom Henrique Ensinava Né Sim Falar a verdade Sempre Custe o que custar Dom Henrique É um exemplo Para nós De posicionamento Então nós Como cristãos Não é posicionamento Político É posicionamento Diante da verdade Do evangelho Que é inegociável E com tudo aquilo Que o sistema Tem trazido Para nós Contra Esses princípios Então não é Posicionamento Político É posicionamento Diante da verdade Da igreja A gente está apanhando Estamos Diego E O neto Estão perdendo Estão Mas A convicção Da nossa fé Ela É mais Mais forte Que tudo isso Então assim Hoje Ontem mesmo Eu estava falando Com o neto E eu falei Amigo Olha Que orgulho Eu não esperava Menos do que isso De você Porque A gente conhece A família A gente sabe Do homem de Deus Que aqueles meninos são E que nunca Negaram a sua fé Não seria agora Que negariam também Então assim É um tempo difícil Que nós estamos vivendo Mas a gente precisa Se posicionar Porque senão Nós vamos ser engolidos Aí E calados Né Já estão tentando Calar a nossa fé E a gente tem que Botar a cara Porque assim Não era assim Que Jesus Fazia Os discípulos Como que é Quando você posiciona A forte assim Muita gente Também aparece Apanho pra caramba Apanho demais 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 Mas hoje Nem esquenta a cabeça Mais No começo Eu me assustei Eu lembro Que um dia Que eu me posicionei Assim Em O que Em três semanas Eu perdi 20 mil seguidores Uau Mas beleza Bora pra frente Não Não arredei o pé E E assim Eu apoio até hoje Esses dias Eu falei Sobre o aborto As pessoas E se você Tivesse uma filha Você Você deixaria Ela ter Um filho Fruto de um estupro Eu falei Primeiro Que eu educaria A minha filha Pra não deixar Isso acontecer Né Caso Salvo Se fosse um Um sequestro Alguma coisa Mas Primeiro Que a gente Cuidaria Pra que isso Não acontecesse Segundo Que se acontecesse Eu não mataria Uma criança Pra resolver O problema Né Então assim É O próprio povo Da igreja Me condenando Da igreja Da igreja Né Porque o nosso público Basicamente É o povo da igreja Aí caiam matando Em cima de mim Mas eu não Eu não negocio Não negocio E E dou minha cara Tapa mesmo Custe o que custar Porque A gente precisa ser Levar a nossa fé Com coragem E com verdade Davizão Vem cá de novo Davizão Quero fazer aqui Um momento com você Cara Gostei de você O cara é bom O cara é artista Já na veia Né não amor Ele gosta Né Ele gosta Igual do microfone Que maravilha Tá aparecendo ele aqui Amor Tá Vai colocar agora Deixa eu fazer uma pergunta Pra você Se você quer participar Do podcast É só uma pergunta Só Tá bom Sim Beleza Só não falar A idade da mamãe Tá Não fala Não fala Pode falar Pode falar 35 né 27 Ele é ligeiro Mas cara Eu chamei você aqui Pra uma pergunta Viu Que é o seguinte Você já viu A sua mãe A sua mãe Por muitas vezes Cantar músicas Diante da Eucaristia Sim ou não Sim A música mais conhecida Pra adoração Seria qual Você acha Mais conhecida Minha É É que você canta Ou sua Ah eu canto Canto tantas músicas De adoração Mas A mais conhecida Seria o qual De adoração Me alegre a senhor Saber que sou chamada Você já ouviu ela cantando essa música? Não Essa não Mas você já viu ela cantando muitas vezes diante da Eucaristia Sim E em junho No final do mês de junho Você teve a graça De vivenciar a sua primeira Eucaristia Foi ou não foi? O ano passado O ano passado É Não foi ano retrasado Ano retrasado Ano retrasado Ano passado Foi isso Foi isso mesmo Ano passado Novembro do ano passado Novembro Isso É E aí Depois de ter escutado a mamãe cantar sobre a Eucaristia Aprender sobre a Eucaristia Eu só queria fazer uma pergunta Como foi aquele dia pra você? O que é que você sentiu De agora Depois daquele dia Poder também Comungar todo dia E quando ouvi sua mãe cantar Dizer É Agora eu posso comungar Agora eu conheço mais de perto O que é Jesus na Eucaristia Como que foi? Conta aí Sim Eu Foi muito bom Aquele dia da minha primeira comunhão Dia da minha primeira comunhão E Esses dias Agora Ela cantou na missa E aí Eu fui fazer a Eucaristia Sim Aí Eu tava ouvindo ela cantando lá Aí Ao mesmo tempo que eu ouvi ela cantando É Eu tava lá na fila da Eucaristia E depois disso Eu subi lá com Com a minha mãe É Pra Ficar com ela E fiquei orando lá Aí é pra derrubar Oh meu filho A primeira comunhão do Davi Eu chorei tanto Mas chorei tanto Não é amor? Nós choramos muito Porque assim É O Davi Desde quando eu sou Eu tô grávida Guto Dele Eu comungava E eu falava assim Eu falava assim Pra Jesus Ele não pode te receber Né? O senhor está aqui Na minha corrente sanguínea E Tudo que eu como Tudo que eu vivo Ele sente Então eu gostaria que o senhor Chegasse até o coração do meu filho Isso na minha barriga Comungando todos os dias E O Davi Queria muito fazer A primeira comunhão Foi muito especial Pra mim Ver Que ele fez um caminho Tão bonito Um caminho de 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 preparação De entender O que significa Aquilo que pra nós É tão caro Tão especial E que ele sabe Que é alimento Esse é o nosso alimento Que sustenta A nossa fé Então eu fiquei muito emocionada Na hora que ele recebeu Jesus Eu Agora eu percebi Outra coisa Que Na sua família Você tem que idade mesmo? 11 11 anos Com 11 anos você Acaba sendo uma Uma presença de muita fortaleza Pro seu pai Pra sua mãe Mesmo tão pequenininho Sim, sim Ele tem uma consciência Tem, tem Muito forte das coisas Tem E sua mãe falava Como que foi todo o processo Com o papai Rezando junto Todos os dias E pra você Como criança Como filho Como foi viver esses dias Como que você vivia a sua fé Como que o coração do Davi Falava com Jesus Nesses dias Consegue contar um pouquinho Pra gente? Bem, quando eu recebi a notícia Já estava tudo bem Não tinha mais nada Que Mas antes Eu já Eu já estava Suspeitando um pouco Estava suspeitando? Estava suspeitando Estava suspeitando Depois eu fui jogar No celular da minha mãe E tinha um grupinho Lá de interseção Por ele Descobriu tudo A gente esconde Ele E aí? Como foi? Vai lá Conta pra nós Ele acordava madrugada De vez em quando Nem tem todo dia Não Pra rezar? Não, ele não Porque ele estuda de manhã Vai lá, conta Continua Mas daí Eu deixei E falei E falei pra mim mesmo Não vou deixar eles contarem Porque vai que Eu estou pensando errado, né? Aí Depois eles contaram Mas quando eles contaram Já estava tudo bem Não tinha mais nada De que Já tinha feito A cirurgia Já tinha feito O exame Pra visitar Com metástases Depois você ajudava A recuperação do papai Não, mas sempre rezando A gente sempre rezando Na realidade Lá em casa As orações Quem mais faz é ele Ah, é? É, é sério mesmo? Tipo na hora do almoço No jantar De manhã Quando a gente vai pra escola A gente vai rezando também E a gente sempre pedindo E só por curiosidade O que é que Davi deseja ser aí Quando tiver gradão Quando for adulto Já pensou alguma coisa sobre isso? Ou deixa eu falar mais tarde? Eu vou ser jogador de futebol Ah Ah É certo A pergunta que não quer calar Rio de Janeiro É o time da Cruz e Cristo Ou o outro? É da Cruz que tem Você sabe que tem um que tem da Cruz Não, a Cruz você sabe quem que é A Cruz vermelha Com o traço preto Ou com a lista preta E a blusa branca É esse o seu time? Ah, não, cara Você não vai nem falar o nome desse time? Amengão Ah, mas a família toda lá é Mengão? Então Da parte de mãe Meu avô é corintiano Meu Tinder é palmeirense É... A minha avó não sei o que é até hoje Não é nada É até hoje A mamãe ela tá em dúvida Se é corintiano ou flamenguista Ainda não se decidiu? É São um pouco de tempo É, é pouco tempo Na minha família A parte de pai Todo mundo é flamenguista Menos a minha Dinda e o meu avô Aí você seguiu seu pai Seguiu seu pai Sim Só que aí O meu avô era O meu avô é Botafogo E aí meu pai O meu pai não ficou nem aí com ele E virou flamenguista Por que você também não ficou nem aí pro seu pai? Seu dono avascaíno? Não, avascaíno Não, é É sofrimento, né, Vini? Você tá afirmando? Você faz isso com a linha? Você tá me preparando? Aham Você acha que vai dar certo assim? É, eu tô tranquila Mas imagina Você vai e cresce Tudo, é jogador Aí surge uma proposta boa Dinheiro bom Pra você trabalhar Mas só pra jogar no Vasco E aí, como é que faz? Aí eu jogo mal Pode ir de tudo Pra eu cair pra série B Valeu, Davi Gostei de você Uma entrevista a parte Arrasou, filho Aí eu jogo mal lá Pra perder, né? Se for pro Flamengo Ele joga bem E se for Mas você Ele sempre treina também? Ele gosta também de futebol? Todo dia Ah, é? Ele faz futebol todo dia Todo dia? Todo dia De segunda a sexta Ele joga todo dia Nossa Mas quem na casa Que gostava muito de futebol? O pai gosta? Você gosta ou não? O Fabiano joga Uma vez na vida Até na morte Como diz o Paulo Um pouquinho Um pouquinho Mas ele Não, é dele É dele Isso é dele mesmo Ah, que legal Ele gosta Vamos ver Ele foi firme Ele nem pensou Eu vou ser jogador de futebol Não, é, ele não fala outra coisa não Não sei como é que vai ser, gente Mas no colégio tá tudo bem? É bom de estudar? Tudo tranquilo? Bom Ah, vamos passar Gente, acabou o banheiro Não, ele é um bom aluno Ele só é um pouquinho Brigueçoso de estudar Ah, um pouquinho Mas aí a mamãe Pega no pé Mas canta bem Pra caramba Você viu o meu banheiro Afinado e tudo, né? Vamos lá Eu quero muito assim Louvar a Deus Pela generosidade aqui A Adriana está aqui conosco E tô muito feliz Foi um bom papo Passou rápido, né? Passou bem rápido Uma hora de conversa E a gente nem sentiu passar Nem sentiu E a gente falou que ia ser curtinho, né? Ia ser curtinho Era lá pra comer rapidinho Tá uma delícia E se deixar Nós ficamos aqui a noite inteira E a noite toda Se tivesse umas pizzazinhas aqui Umas coisas Não, a Adriana não come pizza Eu como pizza Não sou muito fã Não é muito fã, né? Não, não Você cuida bem de alimentação Essas coisas Vai de academia Olha, eu vou Vou pra academia Eu e o Fabiano Malhamos juntos E depois do câncer O Fabiano mudou radicalmente A maneira de se alimentar Eu já sempre fui mais comedida mesmo Mas a causa em si Do câncer de mama para homem Tem alguma coisa relativa A algo específico Que pode fazer Pra, tipo, evitar alguma coisa? Ou é algo meio que genético? Não, do Fabiano não foi genético O Fabiano fez aquele exame Pra saber, né? Aquele... Como é que chama, amor? O exame, amor? É, o exame genético O dele não é genético O do Fabiano foi hormonal Mas hormonal com... Como é que o médico falou mesmo, amor? Com estilo de vida Com estilo de vida É, um pouco estilo de vida Ou seja, né? Além do hormonal De comer De qualquer jeito Enfim Então, o Fabiano mudou radicalmente E acaba que a família também Vai mudando Se organizando Mas foi... De todo mal a gente tira um bem, né? Então, desse mal A gente tirou muita lição Além de a gente ter visto Muito a mão de Deus E a gente ter percebido Muito a mão de Deus Sobre nós Mas também a gente tira uma lição, né? Que a gente precisa cuidar E cuidar cada vez mais Do corpo que Deus nos deu Da saúde que Deus nos deu Enfim, né amor? Muito bom Olha, pessoal Soldado ferido E vai estar aí Disponível pra todo mundo E depois nós vamos Acompanhando também Todas essas releituras Que também estou Bem ansioso Para escutar Eu não vou nem dizer Ah, durante toda a minha infância Adolescência Não, já tava tudo Tava tudo bem Ah, fica feio, né? Tava tudo bem Agora eu tenho que sair daqui E já ir pra terapia Ah, não, brincadeira Vou pra terapia agora, gente Mas assim, não Mas eu só apareço Como é que chama? É carro novo Mas a quilometragem É muita quilometragem É? Mas eu sou menino Falei assim Muito obrigado, Adriano Quantos anos você tem? Eu tenho 34 Nossa Não, mas não foi na infância Dava quase pra ser meu filho Mas não foi na infância Ali a adolescência toda ali É porque a gente fala Escutar Porque essa daqui 12 anos já era de comunidade Não é, amor? E eu com 14 Já era de comunidade Então a gente Mas eu falo um negócio pra você Eu não fico triste, não Não Eu já tô na fase Eu já tô na fase Que a pessoa chega no show E fala assim Olha, minha avó Te ouvimos Já aconteceu isso? Não acredito Eu já tô nessa fase Meu Deus Olha, olha, minha avó Minha avó A minha mãe Desde quando eu usava fralda Minha mãe te ouvia Eu já tô nessa fase Mas eu já tô conformada E você escuta assim Minha avó te ouvia Ai, que maravilha Isso é lindo demais Eu já tô conformada, amigo Já, já Já aceitei Minha avó te ouvia muito Essa é a frase tão temida Não, mas eu brinca A gente brinca assim Mas é tão bom A gente ouvir Isso acaba provando Que o seu apostolado Sua música Marcou gerações Sim, eu fico muito feliz De ouvir E aí chega a criança Que gosta da gente também Então eu falo Meu Deus, que bom Tô aí, ó Eu ainda vou Ainda tenho Como dizem Ainda tenho leia Pra queimar E uma coisa Eu ainda falo Que assim Aqueles que estão Como você Como Valmi Como Dunga E como tantos outros A forja Do apostolado E da vinda ministerial Foi tão grande Que vocês estão firmes Fortes Até hoje Estamos aí Até hoje Hoje eu tava falando Com o pessoal da Fino Então eu falei Gente, acho que eu tenho Mais uns 15, 20 anos Pra trabalhar Isso é maravilhoso Perceber que ali Tô no pique Tô no pique Valmi Valmi também Valmi é mais velho que eu Ah é? Tá de fato também Mais velho que eu Dunga é mais velho que eu Vamos lá Com vocês agora Idade do Dinossauro Dinossauro Vamos falar Idade de Negaina Não, mas eu tenho 51 Olha Graças a Deus E tenho Tem muita coisa Pra eu cantar aí Em nome de Jesus Que bom Obrigado Adriana Obrigada a você Sempre Obrigada E Deus te abençoe E parabéns Por essa missão linda De vocês Em família Eu fico muito feliz Sempre com a sua esposa Aí nos bastidores E é tão bom Porque assim A gente tem uma missão Onde a família está Também conosco Ela tem outro Outro peso E ela chega de uma outra forma Na vida das pessoas Então parabéns pela sua família É uma graça especial Exatamente Porque você não está aqui sozinho Vocês estão em família Em missão Deus abençoe Olha, está meio cansadinha Mas está, né? Mas é É igual da vida A vida é dia que dorme Mas não tem problema Está junto A você que esteve conosco Muito agradecido Mais um Santo Flow Com a Adriana Arides Ela esteve aqui Até o próximo Se Deus quiser Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau